E aí, cristãos atípicos, beleza? Como é que foi sua semana, né? Enfim, estamos em outra semana e estamos estudando agora a lição 7 A derrota dos assírios Chegamos mais da metade do livro de Isaías Eu acho que esse vai ser um dos climaxes do livro de Isaías Eu creio que você também estava querendo chegar nessa parte aí, na derrota dos assírios E antes de a gente falar um pouquinho da lição, galera, eu queria contextualizar você Sobre essa lição A gente estava começando a estudar sobre os reis de Isaías E aí agora começamos a estudar sobre Acais, né? Que foi um rei que reinou bastante tempo em Isaías Mas fez algumas coisas mais E aí a gente chega naquela parte que ele estava sendo ameaçado agora pelo rei da Assíria Da Assíria sem A, né? Da Assíria E aí, e também de Isaías do Norte E aí ele faz uma aliança ali, né? Dá todos os tesouros, dá metade dos tesouros ali Pou a parte dos tesouros para o rei da Assíria com A Para que essa Assíria que já queria derrotar mesmo ali Israel e a Assíria Fizesse isso, né? Só que ele fez uma coisa muito errada Porque Deus ofereceu ajuda Deus mandou o profeta E engraçado, né? Mais à frente vai ter esse contraste aqui Porque Deus pediu para que Acais pedisse um sinal Fizesse ali aquela demonstração, né? Que ele fizesse ali um gesto de confiança Pedindo um sinal a Deus Só que ele não quis Disse que não queria tentar a Deus Mas na verdade ele não estava confiando em Deus Ele preferiu confiar na Assíria Que era um governo que estava crescendo muito E aqui, galera, agora a gente vai muitos anos no futuro E agora começa a reinar Ezequias Que é o filho de Acais, né? E agora a história Toda aquela profecia que Isaías fez Lá no passado o que ia acontecer com Isael e Judá E já estava acontecendo, né? Nós sabemos no futuro que a Babilônia conquistou ali a Assíria, né? E agora a gente está vivendo esse período, né? Algumas nações estão se rebelando contra a Assíria A Assíria governava o mundo inteiro Era uma potência naquela época Mas agora algumas nações estavam se rebelando O Egito estava se rebelando É... Isael, né? No sentido de Judá, Reino do Sul, né? Temos ali a capital Jerusalém, né? Judá estava querendo se rebelar também ali com o rei Ezequias Temos ali os babilônicos também Que estavam crescendo muito Querendo se rebelar contra a Assíria E essa era a oportunidade Porque o rei Sagão II O rei da Assíria Havia morrido em batalha E agora estava subindo outro rei Você deve conhecer o nome dele Senaquerib Muito conhecido aí Inclusive Eu fiz um vídeo aqui no canal Falando sobre o anjo que matou 185 mil soldados Está aparecendo aí no canal Se tiver alguma dúvida É só clicar no vídeo Aqui deve estar na descrição Ou aparecendo aqui Você vai ser direcionado Para esse vídeo Então, galera A gente está agora em um momento tenso Da história aqui de Isael, né? No governo ali da Assíria Temos Senaquerib No governo de Isael Temos aqui Ezequias Ezequias Ele tinha a escolha De confiar no Egito Que poderia ser Uma aliada muito boa Para se libertar ali E o que estava acontecendo Era que Como eu falei, né? O rei Acais Não confiou em Deus Então O rei da Assíria Como ele instituiu Na semana passada Foi lá Derrotou Isael do Norte E também Derrotou Ali A Assíria, né? E Infelizmente ali Isael do Norte Capital Samaria Foi dissolvida ali A cultura toda ali Foi perdida E ali Foi a nação ali Que foi derrotada Pela Assíria E também Vemos aqui agora Que Algumas nações De Judá Nações não Algumas cidades Desculpe Algumas cidades Já haviam sido conquistadas Cerca de Quarenta e seis cidades Já que o Alisson vem falando Que quarenta e seis cidades Já haviam sido Conquistadas Pelo rei Da Assíria E agora a gente vem Para a lição, galera Então, galera Antes de a gente começar Aqui a estudar a lição Depois de contextualizar Aqui o assunto Dessa semana Que é a lição sete A derrota da Assíria Quero falar para vocês Que está rolando um sorteio Lá no Instagram No nosso Instagram É o Cristão Atípico Underline Vai lá Porque está rolando um sorteio De uma assinatura da lição Seja lição de adulto Ou lição de jovem Você vai escolher Se você ganha lá E também está rolando O sorteio Uma lição E também a coleção De Ellen White Aquela coleção Conflitos Com cinco livros Então vá lá no nosso Instagram Segue lá E participe do sorteio Que você pode ganhar Uma assinatura da lição E participar junto com a gente Do spoiler da lição Da recapitulação da lição Galera Se você é novo Se você é novo aqui Já vai deixando um like Também Graças a Deus Nosso canal está crescendo muito Muitas pessoas Têm conhecido a Palavra de Deus Através desse ministério Que a gente faz aqui No Youtube No Instagram No Tik Tok Se você não segue a gente No Tik Tok A gente tem uma página lá Também Mais de seis mil pessoas Seguindo a gente lá no Tik Tok Está crescendo bastante E lá no Tik Tok Também é o cristão atípico Galera Então vamos lá Já depois que a gente contextualizou Vamos agora para a lição A lição de sábado Tem um verso para memorizar Que fala assim O Senhor dos Exércitos O Deus de Israel Que está entronizado Acima dos querubins Somente tu és o Deus De todos os reinos da terra Tu fizeste os céus e a terra Isaías 37 Versículo 16 Que texto top galera Que texto massa Falando aqui Que Deus é o Senhor dos exércitos O Deus das nações Entronizado acima dos querubins Somente tu és o Deus De todos os reinos da terra Nós temos aqui Olha que coisa legal Entronizado acima dos querubins Lembra que na semana passada A gente falou sobre A questão do rei da Babilônia A gente falou também Sobre o rei de tiro Que queria ser mais que Deus Sendo que o texto Não estava falando Explicitamente dos reis da Babilônia Porque não se encaixava Com algumas características Com o reino da Babilônia Porque os babilônios Eram submissos aos seus deuses Tinha cerimônias ali Que o rei se tornava Mostrava que eram submissos Estava falando ali Do anjo rebelde Ali do Lúcifer Então E agora a gente tem esse texto aqui Falando que Deus está Assim dos querubins Uma coisa que Lúcifer queria estar Deus ele está E ele é o senhor dos exércitos E governa toda a terra Na parte aqui de Sábado Galera Vem falando alguns relatos Das nações que eram conquistadas Como eles saiam das nações E aí Eu assisti um vídeo muito legal Do Rodrigo Silva Rodrigo Silva Arqueologia Teólogo top Filósofo e especialista Em arqueologia Eu assisti um vídeo Bem antigo Do Evidências Ele falando lá Ele estava no museu Britânico Museu Britânico Ele estava lá Falando Ele começou a mostrar Esses painéis Eles estão me falando Aqueles painéis Que estão lá nos museus Os painéis dos assírios Não sei se a lição Fala aqui sobre Qual a cidade Que estão os painéis Mas eu acho que sim E ele vem falando E no vídeo Ele mostra os painéis E os painéis O que tinha Nesses painéis Esses painéis Tinham Como se fosse uma foto Da conquista Tinham coisas ruins Tipo assim Os assírios Eram muito cruéis Tanto que depois Jonas vai pegar Para a Ninive Que é a capital da Síria Ele não queria pregar Porque os assírios Eram muito criés Eram muito pecadores Diante de Deus Jonas queria que os assírios Fossem destruídos No futuro Logo depois A gente vai fazer um vídeo Também sobre Jonas Mas nesse painéis Tinha um desenho De pessoas sendo esfoladas Vivas Tirada a pele Da pessoa viva Se eu gravar os braços E as mãos Tirava a pele Pessoas que ajoelhavam Se prostavam Na frente do rei Ou dos soldados Implorando a sua própria vida E várias coisas Os despojos Das batalhas Que tinham ali Tudo era Esculpido ali Naqueles painéis gigantescos E a lição vem falando aqui Sobre os painéis E nesse painéis Também estava descrito Algumas coisas Sobre a conquista De Israel do norte Mais a frente De baixo Está sobre isso aí E agora A gente vê aqui Que Senaquerib Era o rei do mundo O rei da Síria E depois que seu pai Morreu Ele começou a reinar Seu pai morreu Devido a uma guerra Que estava acontecendo Ele morreu em conflito E agora O rei da Síria Estava fragilizado Porque estava tendo Uma mudança de reino E era a oportunidade Exata A oportunidade É... A oportunidade muito boa De ali É... As outras nações Se rebelarem Porque quando estava tendo Aquela mudança ali De reinado Era a oportunidade Que eles queriam E aí na parte de domingo Galera Vim falando sobre As amarras As amarras Mas antes de passar A parte de domingo Galera Eu queria falar para vocês O texto Que a gente vai estudar Essa semana Que é Isaías 36 37 E 38 Isaías 38 Falando sobre a doença De Ezequias Sobre várias coisas legais Também Muito bom Se você puder ler O capítulo todo Leia E também galera O nosso ano bíblico Não pode deixar de fazer O ano bíblico A gente vai ler O ano bíblico Galera De Levítico 15 Até aqui o finalzinho Deixa eu ver aqui Números 6 Números capítulo 6 Vai de Levítico Capítulo 15 Até Números capítulo 6 E se você quiser galera Na descrição desse vídeo aqui Tem todos os textos Que é para você ler Diariamente Tem todos os textos Que é para você ler O texto da lição E também tem alguns conteúdos E se você quiser Um conteúdo escrito Vai lá no nosso blog Nosso blog não Nosso site Não é um blog Um site É a mesma coisa Blog e site É a mesma coisa Nosso blog tem também O conteúdo escrito Da lição E todos os vídeos Que a gente fala aqui Está na descrição Aqui o nosso site Então vai lá Porque tem bastante coisa legal E na parte de domingo Eu falo sobre as amarras Isaías 36 Versículo 1 Como eu já falei Ali o que aconteceu Ezequias foi sucessor Do seu pai Acais E ali O rei Senaquerib Foi sucessor Do seu pai Sargão Sargão II O rei Fortaleceu Suas fortificações Equipou E organizou Ainda mais O seu exército E aumentou A segurança Das fontes Das águas De Jerusalém Então Aqui está falando Sobre o rei Ezequias Porque o rei Ezequias Se rebelou Contra os assírios E ele sabia Que os assírios Eram impracáveis E maus E muito tirano Então ele sabia Que os assírios Viriam com o exército Ali para a cidade E o rei Ezequias Ele começou A se preparar Começou ali A fazer Fontes De águas Dentro ali Começou a fortalecer O exército Começou a fortalecer A segurança E ali Fez ali Uma fonte de água Muito conhecida Que é a fonte De água De Siloé E ali galera A gente tem Dois contrastes Ezequias Ele era um rei Muito bom Ele se Se destacava No seu No seu governo Por coisas militares Que ele fazia Ele era um Muito bom General militar Tanto que ele começou A preparar o exército Para o confronto Com os assírios Mas também Ele era um líder Muito espiritual Diferente do seu pai Que queria ali Se tornar santo De forma errada Como a gente Estudou nas lições Passadas Oferecendo ali Incenso E outras coisas Que não agradou A Deus Galera E agora a gente tem A parte de segunda-feira Que é propaganda Isaías 36 Capítulo 36 2 a 20 Galera Esse texto aqui É muito bom Porque vai falar aqui Sobre a estratégia Dos assírios Galera Os assírios Eram muito inteligentes Eram um povo Muito brutal E impetuoso Impedoso Mas também Eram muito inteligentes Então muitas vezes Eles não queriam Pegar um exército E ir lá E destruir aquela cidade Não Ele preferiu Que muitas vezes A cidade pagasse imposto Ou alguma coisa assim Eles não preferiam Fazer aquele confronto direto Então eles mandavam ali Os seus representantes Os seus arautos Para falar ali Com o povo Para que o povo ali Saísse E se rendesse O objetivo deles Era Era riqueza e poder Mas não apenas destruição Eles usavam De várias artimanhas Porque usar de recursos Para tomar uma cidade A força Se você pode Convercer os habitantes Dela A se render Porque você pode Usar recursos Que vão exigir Muito esforço E muito esforço Se você pode Apenas fazer Com que essas cidades Se rendam Então era esse O objetivo dos assírios Então ele mandou ali Rabizak Ali tem Se você ler lá Isaías 36 Segunda crônica 32 Para falar sobre isso E Rabizak Começou a insultar Começou a insultar Israel É engraçado Mas é muito triste Ele começou a falar de Deus Começou a falar Ali do rei E que o povo Não tinha nenhuma chance Porque os assírios Já haviam conquistado 46 cidades De Judá Reino do Sul E também já tinha conquistado Ali Jerusalém Reino do Norte Conquistado a capital Samaria Conquistado vários reinos Os assírios E também E vários reinos ali Tinha conquistado Babilônias Egito Antigamente E ali tinha Três pontos Quatro pontos Na verdade Que os assírios Falaram para o povo de Israel O primeiro Que Judá Não poderia confiar Nos exípcios Porque era um reino fraco Esse era um Era um argumento Um argumento válido E era verdade E outro argumento Era Judá Não poderia depender Do Senhor Porque Ezequias O tinha Ofendido Ao remover Dos seus lugares Os seus altares E mandou o povo adorar Notar em Jerusalém Isso era Uma coisa Que eles estavam mentindo Ele estava usando propaganda Só que é uma propaganda Mentirosa Os assírios Tinha esse nível De um Como é que fala assim Usar A mentalidade A seu favor Eles eram Muito espertos E ali Eles queriam fazer Uma chantagem emocional Uma chantagem emocional Então ele começou a falar Primeiro Nós somos mais fortes Que você Conquistando todas Essas cidades Era o primeiro ponto Segundo Você não pode confiar No Egito E nem na Babilônia Porque são reis fracos E terceiro Você não pode confiar Também Nos seus deuses Porque Vocês Destruíram os altares E botaram o povo Para adorar em Jerusalém Só que isso era mentira Na verdade Ezequias fez uma grande Reforma Em Israel E ao contrário Do que os assírios pensavam Deus estava se agradando Muito do que Ezequias estava fazendo Isso é muito Importante Na história De Ezequias E Rabizak Estava dizendo A verdade Parcialmente Tem uma pergunta Aqui na parte De segunda-feira Ele estava dizendo Parcialmente A verdade Porque Israel não poderia Confiar nos Nos egípcios Nem nos babilônicos E também Era verdade Que os assírios Tiam conquistado Todas aquelas cidades E pela noção ali Provavelmente Israel E Judá Seria conquistada Também Mas Na parte ali De que Deus Tinha abandonado Israel Era mentira Isso era mentira Que ele estava contando Na parte de terça-feira Galera Abalado Mas não Abandonado Isaías 36 Versículo 21 Capítulo 37 Versículo 20 Também Galera Uma coisa muito importante Aqui Profundamente Abalado E com lamentações De angústia Ezequias Voltou-se para Deus Buscando humildemente Como eu falei Ezequias Era um líder Muito importante Um líder exemplar Não só Politicamente Militamente Mas também Ele era um líder Muito espiritual E ali Quando ele começou A falar Infelizmente Os assírios Colocaram o ponto fraco De Ezequias O ponto fraco De Ezequias Era o seu Deus Entre aspas O ponto fraco Porque eles acreditavam Que Ezequias Tinha feito coisas Ruins para Deus Mas eles conseguiram Atingir Ezequias Ezequias Ficou triste Angustiado Todo aquele povo Também estava triste Angustiado Mas o que Ezequias Faz? Ele desiste Opção A Ezequias desiste Opção B Ezequias pede ajuda Dos egípcios Opção C Ezequias ora a Deus Opção C Ezequias ora a Deus Ele pede a Deus Que Deus Entre em atividade Que Deus Entre em auxílio Ali Para libertar O povo Dali Dos assírios Ele reconhecia Que os assírios Eram muito poderosos Mas mais poderosos Que os assírios Era o Deus Que Ezequias Confiava e seguia Senaquerib Atacou diretamente A defesa mais forte De Ezequias Que era a sua fé Em vez de fraquejar Ezequias apelou Para que o Senhor Demostrasse Que Ele era Para que todos Os reinos da terra Soubessem Que só Ele É o Senhor Então foi isso Que Ezequias fez E é isso Que nós devemos fazer Quando tudo está dando errado Quando não há mais solução Nós não devemos Desistir Mas devemos prosseguir E buscar a Deus Porque Deus Ele está acima De tudo De todos os deuses De todos os exércitos E ali galera A parte de quarta-feira Agora vem aqui O restante da história Só que tem uma parte Da história Que os assírios Não contam Como eu falei Dos painéis Que estão lá Nos museus Nos museus Durante o mundo Pelo mundo Tem uma parte Que os assírios Não contam Que foi que Os assírios Não conseguiram Senaquerib Não conseguiu Conquistar Judá Conseguiu conquistar Quarenta e seis cidades Mas não conseguiu Conquistar Judá Eles não conseguiram Eles fizeram ser Fizeram toda aquela Propaganda deles ali Uma propaganda Reverso ali Querendo atingir A mente das pessoas ali E eles fizeram Tudo aquilo Mas eles não conseguiram Conquistar Judá Infelizmente Infelizmente não Felizmente Eles não conseguiram Conquistar ali Judá E ali a gente vai falando Sobre as coisas Terríveis que Os assírios faziam Para os povos Que não estavam Ao lado deles Que se rebelavam Qual era o É o restante Da história Os painéis Dos assírios Não contam Mas a Bíblia Conta assim Sennacherib Não conseguiu Conquistar Infelizmente Felizmente Não conseguiu Conquistar Judá E foi para a cidade De Ninive E lá foi morto Pelos seus filhos E ali depois A nação da Síria Começou a cair E foi conquistada Por outras nações Ali inclusive A Babilônia Uma grande crise Exigiu um grande milagre O número de mortos Foi de 185 mil soldados Como falei A gente fez um vídeo Falando sobre Que Deus mandou Deus ouviu a oração De Ezequias E mandou um anjo E um anjo Numa só noite Matou ali 100 mil soldados E o restante Que ficou Se retiraram ali Se a cidade Tivesse sido conquistada A gente teria Uma história Muito diferente Ela seria toda Dissolvida Ali como aconteceu Com Jerusalém E na parte de quinta E na parte de quinta-feira Finalizando Que é Na doença E na riqueza E ali a gente tem No capítulo 38 De Isaías Versículo 39 Tem que Ezequias Além do problema Dos assírios Ele teve uma doença Então ele orou a Deus E Deus curou ele Daquela doença Deu umas 15 anos E também galera A gente tem uma parte Muito legal É que o sol Retrocedeu 10 graus Esse foi um sinal Lembra que Ao contrário do seu pai Acais Que não quis pedir um sinal E Ezequias Sim pediu um sinal E Deus deu esse sinal Ele fez que o sol Retrocedesse Tanto que os babilônicos Estudavam o sol E eles viram aquele sinal Eles tinham contagem Ali nos relógios de sol E perceberam aquilo Tanto que É mandado ali Marodec Baladá Um oficial Ali da Babilônia Para falar com Ezequias O que tinha acontecido Da sua cura minagrosa Da vitória com os assírios E também Ali por causa do sol Ter retrocedido Só que Infelizmente Ezequias pisou na bola Em vez de ele falar Do Deus que fez tudo aquilo ali Ele começou a mostrar As suas riquezas Tudo aquilo que tinha E ali tem No futuro Sendo ali Judá Sendo conquistada Totalmente pelos babilônicos Mas não foi destruída No futuro Ela também vai ser libertada Ali do babilônia Então galera Esse foi o vídeo de hoje Espero que vocês tenham gostado Deixe o like Inscreva-se no canal Vai lá no nosso Instagram Deixe aqui no comentário O que você achou Valeu Até a próxima E tchau